Na última vez que nós estivemos aqui, conversamos com a sua pessoa, essa escola estava completamente abandonada, não era? E a senhora fez um apelo ao prefeito e hoje a escola está completamente recuperada. Como é que a senhora analisa, como a senhora vê, como professora, diretor, vê hoje essa escola? Eu agradeço muito pelo nosso pedido ter sido atendido e hoje estamos com uma escola, graças a Deus, maravilhosa, toda limpinha, pintada, com serão aqui, que as crianças amaram. Pena que veio esse vírus, tivemos que interromper nossas aulas, mas graças a Deus está aqui, a gente permanece limpando ela, selando ela, que aqui é um patrimônio para toda a vida. Meus filhos, meus futuros netos, quem sabe, se assim Deus permite ir e favoreceu a nossa comunidade e todo mundo ficou muito satisfeito e muito gratificado pela colaboração que o prefeito colaborou com a nossa comunidade aqui e de ajeitar a nossa escola. Sobrio é realmente um prefeito muito trabalhador, não é? Exatamente. Como nós já vimos, muitas e muitas obras feitas e que ele pretende ainda, em seu mandato, prosseguir. Obrigado.